O Botafogo finalizou sua preparação para o duelo contra o Atlético Goianiense nesta segunda-feira, quando o treinador Roberto Cavallo realizou o treino tático na Serrinha, centro de treinamento do Goiás. O comandante botafoguense também treinou lances de bola parada, ofensivos e defensivos. Logo depois, os jogadores fizeram o tradicional rachão. O Botafogo enfrenta o Atlético Goianiense, jogo de confronto direto ali pelo G4. Como está a equipe para esse jogo? Sim, a gente está bom de fazer um treinamento aqui, finalizar um treinamento. A equipe se comportou bem no treinamento de hoje. Esperamos amanhã fazer um grande jogo e conquistar um resultado positivo. O que o Botafogo tem que apresentar de diferente para conquistar esse resultado positivo aqui em Goiânia? E também tem a pressão da torcida do Atlético. Como a equipe tem que se comportar? Antes da parada da Copa América, a equipe se comportou bem nos jogos fora de casa. Nós conquistamos grandes resultados. Então vai ser um jogo muito difícil. Um confronto direto ali. A gente tem que entrar bem concentrado, bem focado para a gente conquistar os três pontos e voltar para o G4. Para o duelo contra o Atlético Goianiense, Cavallo não poderá contar com o meio campista Murilo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ele ainda tem dúvidas na equipe. Ele pode escalar uma formação com três volantes ou três atacantes. Cavallo definirá a equipe momentos antes da partida contra o Atlético Goianiense.